Capítulo 18 Pronto Socorro, Aura Celeste Olhei, um a um, aqueles espíritos desesperados, atônitos com a realidade da morte. Quando já estava saindo, ouvi um lamento de dor. Jorge, por que fez isso? Jorge, por que fez isso? Eu não queria, eu não queria lhe tomar nada. Você é o culpado, o único culpado. Cheguei bem perto e segurei a mão de Carmen, que chorava muito. Ela não me percebeu e também eu não quis conhecer os fatos que a levaram até ali. Carmen tinha seus 13 anos, uma criança que viveu além da sua idade e que agora colhia os espinhos quebrantara. Alisei seu rosto e dali saí, orando a Maria de Nazaré. Para que tenha piedade de todas as mulheres, principalmente aquelas que não se dão ao respeito e que vão violentando não só o próprio corpo, porém ainda mais a sua consciência com atos tão indignos. Tem de piedade delas, Maria, por que cada gesto indigno que praticam é como uma agressão ao perispírito. Olhai por todas as mulheres, Maria. Os meus amigos não se encontravam na porta, o que fez com que eu fosse andando sem rumo ao redor daquele pequeno pronto-socorro. O chão era áspero e de difícil acesso. O pronto-socorro era uma estrela em noite escura, uma rosa entre espinhos. Uma cerca luminosa de proteção isolava aquele lugar de socorro do resto do umbral. Quando ia ultrapassar a cerca, Henrico me alertou. O que deseja, Luiz? Ser presa dos espíritos menores? Eu, hein? Estou apenas andando, procurando esfriar a cuca. Eles moram ao lado? Sim, vem aqui. Vamos lhe mostrar. Era incrível. Ao lado da luz estava o abismo. Naquela zona escura, os trevosos e sofridores rolavam no chão e brigavam entre si. Roíam as raízes das árvores sem folhas e tentavam adentrar a casa de Jesus, o pronto-socorro. Por que eles não podem ser socorridos? Perguntei. Simplesmente porque não querem mudar de vida. Eles querem é uma casa com comida. Não um lugar onde possam buscar Deus. E vivem assim? Vivem na zona de sofrimento, indo sempre ao mundo físico, à procura dos prazeres. Colam-se aos viciados, seja do tóxico, álcool ou sexo, e os vampirizam. E por que aqui voltam? Julgam que aqui é sua casa. Coitados, são os infelizes. Alguns saem daqui, hein, rico? Sim, quando percebem que do outro lado da zona de sofrimento existe um prado verdejante, onde serão alimentados e vestidos dignamente. Mas para isso, precisam usar o passaporte do amor. Não basta querer. Para toda conquista, toda vitória, tem de haver uma vontade firme, na qual o coração é o grande galardão. Eles perturbam a Cifre e sua equipe? Muitas vezes. E quem defende o pronto-socorro aura celeste? Os lanceiros de Maria, que trabalham com os suicidas. E hoje, os que dão mais trabalho são os suicidas inconscientes, que abusam dos prazeres da carne e sofrem por isso. Ainda vi duas garotinhas com suas roupas pretas de coton, saia bem justa e curta, blusa mostrando a barriga, muitos anéis, pulseiras e colares. Eram umas bruxinhas de tão enfeitadas. Tinham-nos percebido e se requebravam para chamar nossa atenção. Falei para o meu amigo Plácido. São para você os olhares. Esquece-se de que eu não sou o Luiz Sérgio, amigo da juventude? Sou amigo da juventude, não tóxico, de adolescente. Chega de brincadeiras. E vamos até o mundo material. Lá estão precisando do grupo. Falou Henrico. E essas meninas, quem são? Repare bem suas roupas. E veja quem são elas. Ao nos aproximarmos, sentimos um odor tão forte que nos causou náuseas. Aqueles corpos pareciam estar podres. Os corpos perespirituais também são atingidos pelas vibrações desequilibradas, esclareceu-nos Henrico. Fomos saindo dali, cantando uma linda canção. Fim do capítulo. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta meu irmão. Paz e silêncio espera, e volte a primavera, na força da oração. O que é o greenão? Paz e silêncio. O que é o Rê? O que é o rí? A pão é silêncio? O que é o rí? O que é o Rê? O que é o rí? O que é o rí? Obrigado.